O apelido dele é Mano, por causa que o nome dele é Hermano. Isso mesmo. Mas, prof, sabia que... Oi. Tipo, Hermano, em espanhol, é irmão? Isso. É bem, né, tipo, o nome dele é... Irmão. É irmão. Apareceu a gravação em vermelhinho pra vocês ou ainda tá rodando? Ah, já apareceu. Apareceu, só não apareceu a folha. Eu ainda não botei. Desligar o quê, Pabllo? É porque a Marina disse que a Eduarda desativou o microfone dela. Mas ela não vai fazer igual. Não, é por causa que o Pabllo disse assim. Então, por que você não desativa? Entendeu? Eu quero dizer que a Marina... É, mas não deve fazer igual. O combinado é que eu vou tirar da sala e se eu tirar da sala não volta mais, tá? Eu acho que o Pabllo, ele falou ali no chat, porque... Natália, dá o castelo, por favor. Por favor, encerrou. A Marina ficou com o microfone de gato. Encerrou. Por favor. Trânsito, qual é o título? Aqui. Qual é o... O título do... Livro? O capítulo? Eu vou botar de vermelho, de outra cor, porque eu não tô conseguindo botar nuvenzinha, tá? Tá, o próprio Camaiê, que é pra eu botar nuvenzinha no caminho das pedras ou no Mano Descobre a Ecologia? No Mano. Então, agora nós vamos responder o seguinte. Responda. Primeira. De que, ou do que, né? Mano sentiu medo. Cada um vai botar a sua resposta agora sem falar, tá? Do que que o Mano sentiu medo? Se tiver dúvida, olha lá no livro, copia lá direitinho a sua resposta. Se eu tenho dúvida, eu vou lá e busco a informação que eu preciso. Prof, você botou de vermelhinho ali no Mano Descobre a Ecologia pra gente pôr o... Botar nuvenzinha? É que eu não tenho, eu não achei mais a nuvenzinha aqui no meu. Eu vou descobrir depois o que que eu ouvi, tá? Oi. É porque eu tô fazendo, no meu caderno de português, uma página de cada cor. Tipo, eu uso a fita decorativa. Tipo, agora eu tô usando azul, daí pra ficar bonitinho eu tô usando lápis azul, tá ficando bem bonitinho. É, mas não é pra usar lápis colorido nos cadernos pra escrever, meu amor. Só pra enfeitar. Não, não é pra escrever. É só pra enfeitar. Ah, tá. Sóia. Isso mesmo. O professor, eu ainda tô copiando a língua de filme, mano. Qual a parte do poema Que o Oscar Ficava Repetindo Vai lá no livro Descobre qual era Vem aqui Eu acho que você está indo muito rápido Estou esperando, eu só botei duas Então tá Vai lá no livro e descobre qual era a parte Do poema que ele ficava repetindo E copia aqui embaixo Não, agora cada um vai fazer o seu, Davi Pronto, posso falar um? Não, não Cada um vai fazer o seu agora bem Quietinho No seu caderno eu vou ficar olhando Quem está fazendo, está indo o Ícaro? Sim Isso mesmo Então vamos lá Oi É que eu queria te falar uma coisa Muito importante Que eu não vou conseguir te falar outra hora Fala, amiga É porque É aniversário de uma De uma Hora da nossa família Aqui E daí eu estou na casa dela E aqui é bem pertinho Da praia E daí Meus primos Eles querem ir Eles estão se segurando Para não ir comigo E daí A aula de matemática Eu vou faltar Mas eu vou fazer as coisas Tá bom? Tá bom A gente vai corrigir isso Vamos Vamos corrigir isso Pronto Oi Pode fazer três, prof Vamos lá Não sei Quanta pergunta tem? Vamos lá Nossa, eu estou demorando um pouco Mas é porque eu estou fazendo bem complexo O que que havia no final da trilha? Vamos ver aqui, então Iane Responde pra mim O que que tu colocou na número um, Iane De que humano sentiu medo? Eu posso falar a minha? Iane Colocou o midi Já armei Deixa eu trocar Eu vou trocar a cor aqui Ainda não deu, Iane? Eduarda De que que o humano sentiu medo? Cobra Hã? Só de cobra? De cobra Eu posso falar Eu posso falar Então, senti o medo De cobra Calma, Natália De cobra Que mais, mano? Eu sei Calma, dura, sabe? Eu sei, Bruno Que mais? Ele também tinha medo Que se ele caísse Num buraco Então, de cair E se machucar E mais? Posso eu falar a minha? Medo do Medo do guarda Medo do guarda Medo do guarda? Era do guarda Ou do segurança? Do segurança Segurança do condomínio Dos, né? Dos Dos, né? Então, medo Dois Seguranças Do condomínio Professora Mas o dela Não tá na ordem Não faz mal Dois Seguranças Ela tem A minha resposta Que mais? Que falta aqui, Natália? Só o que falta aqui Qual o medo Que ela não foi colocada Ainda, Natália Dao Castel Mas eu não posso Ver toda A minha resposta Só o medo Que falta Aqui ela já botou Que ele sentiu O medo De cobra De cair De se machucar Do inseguranças Do condomínio O que mais? E também De escuro Ah, medo do escuro A minha resposta Ela foi Da mãe Como é que é, Icaro? Falta um, prof Falta Da mãe De descobrir E de levar Da mãe deles Descobrirem Isso E de levar Bronca da mãe Muito bem Eu posso Até mais Compleza Eu posso Levar Compleza Ah Iane O que foi, neguinho? Natália Vidal Tu conseguiu Vidal Tu conseguiu Responder A número 2? Sim Eu queria Ler 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 pra mim Calma Marina Calma Mas a da 1 já tá aqui Não, é só pra ver Se dá certo Só mudou a ordem Tá, mas eu posso ler? Então lê a Marina E depois a Natália E depois a Natália dá o castelo Que ela também já está pedindo É tempo, né? Ele sente o medo De escuro Cobra Segurança Do condomínio Tá, calma aí Ele sente o medo De escuro Cobra Segurança Do condomínio Cair E se machucar Fazer barulho E de levar Do condomínio E também ele repetiu Aquela parte Medo, medo, medo Não Ali foi o autor O meio do caminho Ah, medo, medo, medo É como se fosse O narrador da história É o narrador que fez Bom Marona O que que havia No final da trilha? Essa Eu não Eu não escrevi ainda Eu tô pensando Eu Eu sei Davi O profe não fiz essa ainda Mas eu sei Pablo Pablo O que? O que que tinha No final da trilha? Eu também Ainda não sei Eu vou ver Eu sei Então vamos lá Deixa eles verem primeiro Ícaro Lívia já conseguiu? Não Vamos lá, gente O que que tinha No final da trilha? E até a Joana Fez um sinal Pra eles E o que que eles fizeram? Consegui Dava Pra eu sei O que tinha No final da trilha O que que tinha Felícia? Tinha um muro Ah, muito bom Um rombo Isso Mas então A resposta Tinha um muro Então tinha Um muro Aí o Ícaro Já completou Dizendo Que Havia no final Da trilha Um muro O Ícaro Já está informando Que este muro Tinha um rombo Tinha um buraco Eles entraram Por esse buraco Sim ou não? Sim Sim E o que que aconteceu Com o tubarão? Quem é o tubarão? Sim O cachorrinho da Joana Então Então peraí Deixa eu botar aqui Quatro Pronto Eu não tinha entendido Essa parte Eu pensava que o tubarão Tinha machucado A perna do cachorrinho Eu também Eu também O tubarão Mas não Corrego Não tem tubarão É O cachorrinho Era o tubarão Mas O tubarão De letra maiúscula Pode colocar O que aconteceu Com o cachorrinho Do joan Mas Então Eu vou Ó Posso falar quatro? Só um pouquinho Já que tem A dúvida Nós vamos fazer Da quatro Duas perguntas A quatro Vai virar Vai ficar assim Qual O nome Do cachorrinho De Joana? Pronto Aí vocês vão botar O nome do cachorrinho Da Joana aqui Pronto Fala Olha Eu achei Assim Tipo A história É bem legal Mas Eles poderiam Só um pouquinho Só um pouquinho E a cinco Então O que aconteceu Com o tubarão Aí como o Icaro Falou Tubarão Com letra maiúscula Porque É o nome Do Não disse nada E eu que falei E eu que falei Desculpa O Davi Sempre fica confundindo As pessoas Comigo Desculpa Por causa da voz É que eu não estou vendo Filho E assim Quem acabar De fazer as cinco Vai ocupar Os espaços Aqui E vai fazer Alguma ilustração Referente a este capítulo Fala A flor Assim Eu Assim Eu acho A história Bem louca Assim É Assim É bem Assim Eu acho Legal Mas Eles poderiam Ter feito Assim Tipo A ilustração Melhor A Joana A Joana Fazer Um menino É E eu não gostei Muito dela Podiam tipo Fazer um cabelo Maior Botar um Vista Não Aqueles Desenhos Assim Muito Estranhos Sim Viu como Quando a professora Diz assim Capricha no desenho Porque quem vai ver Talvez não goste Vocês já Não estão aprovando Esses desenhos Também Tipo O amigo Eu tenho uma Que é o Oscar Ele tipo Parece um adulto Profe É É não Mas fica muito ruim O desenho Fica sei lá Fica muito Estrela Fica as pessoas Estrela Eu tenho uma dica De fazer desenho Tá na hora De fazer melhor Quem tá falando Gaeta Ah não O Theo Qual é a dica Theo Não usar borracha Só no desenho Fica muito mais bonito É Cada um com a sua técnica Então vamos lá Até as cinco E depois Fazer o desenho Do lado Uma técnica Que eu aprendi Com a minha avó De desenhar É meio que pegar Um papel Assim Pegar um papel Sei lá Qualquer tipo de papel Assim Pra Pra limpar a mão Assim Sei lá E daí Mas Não que seja Uma folha De livro Ou de folha Assim Que nós imprimimos Uma folha Um papel higiênico Que ela usa Ela usa papel higiênico E daí E daí você Quando você desenha E pinta Depois você passa O papel Em cima Dele Tipo Fica passando Em cima do desenho E daí fica bem mais bonita Fica com sombra Quem tá chamando Eduardo? A quatro Já fiz a cinco E já Olha a Letícia Tá Letícia Natália Eu também tenho uma técnica De desenhar Você desenha clarinho Porque quando você for apagar Não fica borrado A folha Aí quando você achar Que o desenho tá bom Você faz forte Isso mesmo Manu Outra técnica de desenho Que eu aprendi Foi tipo assim Ah, fiz um desenho Por exemplo De uma flor Daí o miolinho Amarelo Por exemplo Daí eu faço a volta Tipo A volta mais escura Assim Do amarelo E dentro faço mais clarinha Que daí também fica bem legal Ah, sim Duda Queria falar, Duda? Não, não Não é nada Manu Qual o nome do cachorrinho da Joana? Profe Tubarão Manu Tubarão Então essa eu posso até botar uma resposta bem completa, né? O nome do cachorrinho da Joana Não, não é isso? Dá um pouquinho ali Posso falar como eu fiz, prof? Tá mais pra cachorrão do que cachorrinho, né? O nome do cachorrinho é tubarão, não botei da Joana Profe, tá mais pra cachorrão do que cachorrinho, né? Porque o nome tubarão Depois tu vai ver o tamanho do cachorro Depois tu vai ver o tamanho do cachorro E o cachorrinho é pequenininho O cachorrinho Darcy, o que que aconteceu com o tubarão? Ele se perdeu E também machucou a patinha Mas como que ele machucou a patinha ali? Fala Não me lembro Fala, Yane Sim, porque o mano não puxou ele lá, né? Será? E Yane? É que eu só queria que tu fosse pra cima Pra eu copiar dois O que que aconteceu então com o tubarão? Ele? Se perdeu? Se perdeu, não desculpa, patinha Ele se perdeu Ele se afundou na areia Então, ele se perdeu E machucou a patinha Pode ter afundado na areia também Por enquanto o que a gente sabe é isso Que ele se perdeu e machucou a patinha Ainda tá na dois, Yane Então, assim, ó Quem já terminou Quem já respondeu tudo e já tá ilustrando Já pode sair pra descansar um pouquinho Eu vou lá Agora eu vou parar a gravação Pode ilustrar aí embaixo? Pode Deixa eu parar aqui Só um pouquinho Interromper a gravação Natália, dá o castelo Eu já vou botar lá pra vocês continuarem, tá? Só um pouquinho Tchau, Próximo Tchau, Próximo Tchau, Próximo Tchau, Próximo